Ir pro mundo é bom, mas o que deixa a história ainda mais linda Tem saudade que não afinda, sair é bom, chegar em casa melhor ainda Chegar com novidades e inspiração, com tudo que precisa tá tudo na mão Com toda a energia e disposição, chegar em casa com tudo Jardim pra esparer e ser sala pra maratonar, vou cantar no chuveiro, comer no sofá Cozinha, top e a quarto nos abraçar, chegar em casa com tudo Um cafezinho na varanda pra acordar, uma sonequinha na sala de estar Minha casa é meu lugar e com meu amor chegar, chegar em casa com tudo Minha casa é meu lugar e com meu amor chegar, chegar em casa com tudo Leroy Merlin